Alô, alô! Chegou o carro do Teleamor! E olha aí, hoje a homenagem é pro Jefferson. Cadê ele? Ei, Jefinho! Ô, meu barrigudinho! Moção! É da Daiane! Que porra é essa, meu? Ô, Daiane! O que é que tu pagou nessa merda? Tudo certinho pro computador, só que você vai ter que manter ele na tomada. Esse é o Rickson. Meu marido, que eu falei pro senhor, faz telemensagem. Ele também conserta o computador. E fecha tudo super bem. Procure o Pacheco, lá na rádio. E o que você sabe fazer de bom? Perde a bola do Leonardo, agora passou a bola. Olha aqui, chegou o Maurício, perna direita, nela é gol! Me bota um microfone na frente, que eu saio rasgando. Microfone? Toma um café aí, enquanto eu tento dar uma consertada aqui. Povo de Deus! Um, 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 um. Não, 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 não! Pai, pai, pai! Estava no ar, cara! Entrou ao vivo. Genial! E agora em diante, você! Chama Pastor Rickson! Naí, solta isso da fé! Quanto é que vão te pagar? A gente ainda não conversou sobre isso. Como assim? Olha aí, milagre! Solta a vinheta do milagre! Dois reais! A mensura dessa espetacularização. Eu gosto. Rio de Janeiro está num inferno de calor. Deus não gosta desse negócio de inferno. Vão leiloar as gravatas do Pastor Wether. O seu revolução! Pacheco, o que que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Um monte de gente, um monte de fiel. É a glória. Ergue a cabeça, limpa a bunda e vai lá e você vai arrebentar com ele. Aleluia! Você congrega aqui com a gente? Congrego gostoso. Nas Ondas da Fé. Existirá em toda raça e engrandecerá os Eclesiastes. Eclesiastes do caralho que saia Lulu Santo, cara! Pregue nos cinemas.